Você que está em casa acompanhando a sua programação, vocês lembram quando a ponte aqui na linha 176, aproximadamente no quilômetro 4, caiu com aquele caminhão carregado de madeiras? Pois é, isso aconteceu no dia 30 de março de 2021. De lá para cá, ela ficou aí para aproximadamente um mês. A população aqui na zona rural ficou isolada, sem a ponte aqui. De acordo com a Secretaria de Obras, não havia madeira para reconstruir a ponte no momento. E queria demorar esse prazo de 30 até mesmo 40 dias para que eles conseguissem essa madeira e pudessem construir uma nova ponte. Agora vem comigo, quero mostrar para você que está em casa, como que ficou a nova ponte aqui na linha 176, no quilômetro 4. Eles reconstruíram a ponte novamente do zero, assim como o Secretário de Obras falou. Como vocês podem ver, toda a madeira aqui é uma madeira nova, realmente. Foi construída desde as pranchas aqui, desde realmente das vigas que dá suporte aqui. Essas tábuas são todas madeiras novas. Um trabalho que demorou aí para acontecer, como eu disse, aproximadamente 30 dias ou mais. Realmente ficou um serviço de primeira qualidade, como vocês podem acompanhar nas imagens. Não foi feito um serviço paliativo que pudesse daqui mais uns dias realmente cair de novo a ponte. Agora ficou uma ponte, vamos dizer, 100%. E suporta aí todo tipo de peso. Então a população agora aqui da linha 176, que estava isolada, que mora desse lado de cá, estavam isolados. Não tinham acesso aqui à RO010. Eles tinham que fazer todo um contorno pelo travessão para conseguir ter acesso na RO010. Agora não. Agora eles já podem passar por aqui tranquilamente. Outra coisa também que aconteceu aqui, parte da linha já foi recuperada, foi cascalhada. Eles fizeram um trabalho aqui de recuperação na linha 176. A nossa equipe de reportagem vai conversar com o secretário de obras para falar desse serviço que foi desenvolvido aqui nesta linha no município de Rolim de Moura. Realmente nós, depois de muita dificuldade, até quero pedir desculpa à população lá da 176 por ter demorado um pouco para fazer aquela ponte. Mas fizemos uma ponte ali, se for lá ver de perto, realmente a ponte ficou muito boa. Eu acho que essa ponte tem uma durabilidade de 4, 5 anos ali, porque a madeira não aguenta muito tempo não. Mas o serviço que nós fizemos ficou muito bom. E eu acho que a população também está contente hoje com aquela situação daquela ponte nova ali. A questão do patrulhamento ali, um paliativo que nós fizemos ali até na próxima ponte, nós só chegamos ali até onde nós sentamos os manilhos ali, os tubos, aí a máquina tiver que voltar para 172. Mas em breve estamos voltando lá, fazendo o restante da 176 norte, aliás. E quero desejar a todos os moradores ali da 176 que tenham um bom desfruto daquela ponte. E em breve também estamos dando um paliativo na outra ponte, logo na frente ali, que ela também está se encontrando já com um problema. Mas nós temos várias pontes no nosso município, que nós estamos socorrendo. Ontem mesmo nós fomos socorrer uma, enquanto nós estávamos socorrendo essa ponte, fazendo ela, uns 500 metros antes dela tinha outra ponte, já deu problema também. Aí a equipe já está se deslocando para o local para fazer a outra ponte também. Maranhão, a construção da ponte ali, a gente viu que foi tudo madeiramento novo, né? Foi com a parceria da população, dos moradores. E como é que aconteceu? Porque foi rápido, na verdade. Sim, devemos agradecer a população ali da 176 norte, que a madeira, a parte de baixo ali, foi tudo doação da população. A parte de cima não, as madeiras serradas ali, foi com recurso próprio do município, que foi adquirido, e tudo madeira de boa qualidade, vocês foram lá e viram isso aí. E eu acho que a população hoje está de parabéns, está recebendo um benefício daquele tamanho ali. Obrigado.